Despertando os ataques da espinha no Blockscruid. Se você quer saber se a espinha é boa pra farmar, o par e ir pvp, eu mostro todos os ataques da espinha e explico como cada um deles funciona. A fruta que pode chegar até mesmo perto da dogue. É um combaço de dano. Então veja o vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe e saber como usar a espinha. Oi, tudo bem? Ai, fui, fui espetado aqui, mano. Hoje nossa fruta espinha vai ser despertada. Ah, mas espinho não tem despertada não, é masterizar. Não, galera, eu vou explicar de novo, vou explicar de novo que tá difícil que você que acha que isso é masterizar, masterizar, entender que é despertar. Tá bom, cada um pensa de um jeito. Deixa eu comer primeiro e já vou mostrar pra vocês. Tô vendo que todos os vídeos eu vou ter que explicar agora, né? Então vamos lá. Se você não tem os ataques, eles estão dormindo aqui, você tem que despertá-los, mano. Você tem que aprender. A partir do momento que você aprende um ataque, você o desperta. Agora tem o despertar, que é você aprender os ataques da V1 e depois despertar das frutas que tem o V2, mano. Simples. Masterizar é você upar sua maestria, levar a maestria até o máximo. Pelo amor de Deus, gente. Caramba. Tô brincando, gente. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Hoje é a espinho. E eu espero que vocês aí, né, se divirtam, né? Só cuidado pra não espetar o dedo aí no celular quando você estiver assistindo, fechou? Ó a fiadinha sem graça começou de café. Eita, nóis. Eu vim aqui na montanha nevada porque eu nunca faço nada aqui na montanha nevada, mano. Então eu escolhi despertá-la aqui. Então vamos lá. Vamos começar com invocação de espinhos, que eu não faço a mínima ideia de como seja, tá? Então vamos... Já começamos com, mano? Com aquela bola de luz. Parece a minha LED, mano. Ali no chão, né? Vamos lá. Vamos trocar aqui. Soltar aqui, na verdade. E... Bum! Ô, louco! Isso aqui é a Dog, pô! Olha os ataques da Dog aí, mano! É por isso... Ah, no começo do Blocks Breaks, quando eu desconhecia as frutas e tal, eu achava que essa fruta era a Dog, tá? Eu sei qual que era a Dog, desde quando eu comecei a jogar. Porém, quando eu vi um cara usando, na hora que eu entrei no jogo, eu achei que era a Dog, mano. Pelo fato dos ataques realmente parecerem, né? Tipo, entre aspas. Vamos lá. Mas esse 3 já subiu 46, mano. Ele já ganhou um novo ataque, que é o Turbilhão. Vamos ver se o Turbilhão vai turbilhar a gente aqui, mano. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar ele aqui. Tá, o Turbilhão eu tinha que ter usado perto dos inimigos, mas não tem problema. Vamos juntar os dois, será que alcança? Ui, que legal, gente. Alcança sim. Não. Pera aí, pera aí, Blocks Breaks. Por quê? A área pega nisso tudo, mas não pega no personagem. Não tá de panha assada, o Blocks Breaks achei de gracinha. Mas vamos lá usar o Turbilhão. Vamos, contagem de dano 2.7, mano. Muito bem. E a contagem de dano desse aqui? Ah, se eu não segurar, ele solta só um também. Curioso, curioso, curioso. Eu não sabia, eu não sabia. Então vamos começar com o nosso primeiro combo de dois ataques, hein, mano. Olha só, olha só. É, não foi muito leg, mas tá bom. Morri! E pegamos o quê? Já pegamos a outra, mano. Bola espinhosa. Simplesmente já pegamos o terceiro ataque. Agora, vamos usar a nossa bola espinhosa. Eu sei que ela roda. Tá bom, parei. Não, mas não é que eu falei automático mesmo. Mas ela roda porque não é bola. Então vamos lá. Tá, segurar. Olha que linda, mano. Meu Deus, que esquisito, mano. Você controla a bola com o mouse. Eu achei que controlava com o direcional. Mas não, mano. É simplesmente com o mouse. Mas tá bom, eu gostei. Mas eu vou usar ela de novo. E ela é muito bonita também, tá? Não é feia, não. Então vamos lá usar a bolinha. Olha, mano. Que louca, velho. Por isso que parece com a Doug, mano. É muito parecido, mas pelo menos eu acho, né? Parece realmente uma massa. Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos juntar esses quatro personagens. A gente tem que fazer um combinho aí de três ataques. Fechou? Então eu vou começar com o invocação de espinhos mesmo. Pra dar tempo de usar o outro. Olha isso, mano. 10k. Mas é porque tem bastante. Já começamos mal o combo. Então vamos de novo. Vamos usar o turbilhão. E depois o espinhos. E depois a bola espinhosa. Mas não deu tempo de carregar. Mas tira um belo e dá um dano. E também eu tô, né? Com quatro personagens ao mesmo tempo. Então faz sentido tirar muito dano. Mas ela é forte, mano. Ela não é ruim, não. Agora, meus queridos amigos. Vamos para a barragem de espinhos, tá? Eu vou juntar eles ali de novo. Porque eu achei legal. E depois nós vemos um Master Combo aí. Mas eu acho que vai ser difícil combar com essa aqui, viu? Eu achei legal que no último vídeo colocaram um combo, mano. Nos comentários. Se quiser colocar nesse, pode colocar, mano. Porque depois dessa série, tem série de PVP. A não ser que atualizem essa da minha série de PVP. Aí eu vou passar mais coisas da atualização antes da série de PVP, tá? Agora vamos ver o barragem de espinhos e... Eu dei errado, mano. Tá, qual que é o meu problema? Ó, vou combar, vou combar, mano. Vou combar, vou combar. Ah, não combem, seus chatos. Tá bom. Vamos lá logo o barragem de espinhos e... Oh, my God. Show de bola, mano. Mas, ó. Mas, ó. Eu tenho uma questão sobre esse negócio aí de... Igual do barragem de espinhos. E eu vou explicar pra vocês uma coisa. E vocês veem se vocês concordam comigo ou não. Vocês que, pelo menos, já me assistiram até esse exato momento, né? Todo ataque que é assim... Claro, ele não é feio. Ele é bonito. Mas todo ataque que é assim, ó. Uns espinhos pra frente. O fogo pra frente. O areio pra frente. Todos os ataques que tem isso, até a Ice, parece que os caras falam... Mano, como que nós vamos fazer um novo ataque pra fruta? Já temos três ataques. Qual será o quarto? Aí... Acho que eles fazem uma reunião lá, mano. E ele fala... Mano, vamos fazer um ataque no para frente. Mas, porque muitos poderes que são feitos assim... É lindo. Só que a maioria segue esse padrão aí. Quem concorda, comenta. Então, vamos lá para as demonstrações dos ataques com muito mais calma. Que a invocação dos espinhos, você apenas dá um clique... Ele vai soltar um espinho. E menos dano. Agora, se você segurar o ataque, maior vai ser a área. E maior vai ser a quantidade de espinhos, tá bom? E é bem legal e muito lindo. Agora, o turbilhão. O turbilhão você também clica ou você segura. Se você clicar, ele vai subir só um pouco. Vai tirar em torno de 2.8k de dano. Vou só matar esse daqui pra vocês verem melhor. Agora, se eu segurar o turbilhão... Ele vai subir a mais do quanto ele pode tirar. Eu fui pra 3.9k. Ou seja, segurando 1k a mais de dano. Agora, a bola espinhosa. Simplesmente você dá um clique e controla ela com o seu mouse pra poder tirar dano do inimigo. Se você não controlar, ela vai seguir sem rumo, mano. Ou pelo menos vai seguir o rumo onde seu mouse tá travado. Agora, a barragem de espinhos. A barragem de espinhos, se você segurar ela, ela vai tirar mais dano e vai ir mais longe. 3.6k e foi lá na frente, lá na casa do chapéu. Agora, se você der apenas um clique, ela vai bem pouquinho e tira menos dano. Fechou? Entendeu, meu querido companheiro? Vamos lá, antes de nós ir para o nosso boss. Porque essa marcia foi bem pouquinho, mano. 75 máximo é muito pouco. Então, vamos tentar dar um combinho. Eu pensei em uma coisa mais ou menos de vou ver se vai dar certo. Primeiro, eu vou usar o evocação de espinhos. E depois eu vou carregar a barragem de espinhos só um pouco e não funcionou. Lá vai mais uma fruta pra me dar trabalho de combo, hein? E se nós começarmos, então, com o barragem de espinhos e ver onde ele vai cair? Vamos lá, beleza. Eu vou dar um desse pra mim não perder o combo. É muito rápido, mano. Parece que o combo fala, não vou deixar. Click a play combar, mano. Eu vou ter que esperar chegar um boss, mano. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vamos lá, o primeiro boss que apareceu aqui é o Jeremy. Eu ainda acho que eu não vou conseguir combar, tá, galera? Eu não sei explicar o porquê, mas eu acredito que eu vou ter que dar um clique no barragem de espinhos e um clique no invocação de espinhos, tá bom? Então, vamos tentar, mano. Vamos lá, vamos fazer o quê, né? Vamos dar um clique no barragem e um clique no invocação. Olha, não dá nem tempo, mano. Você viu o quê? Tipo, cortou. Usou invocação e ao mesmo tempo não usou. Então, vamos ter que tentar outra coisa. Vamos lá, vamos usar o turbilhão. Vamos tentar diferente. E dar um clique no invocação. Um clique aqui e depois a bola. Meu Deus, pegou, mano. Nem a palca eu consegui. E 12k tá ótimo. Se eu combar com alguma outra coisa... Oh my God, mano. Quase consegui combar com outra. Devia ter começado com a garra elétrica, mano. Vacilei. Mas tirou bom só com a fruta Cezira. Tirou bastante, mano. Então, ela é bem poderosa. Todas as frutas são poderosas. Só temos que saber usá-las, né, mano? É poderosa na mão de quem sabe, né, mano? Tô falando que eu sei, tá? Eu sou ruim, mano. Eu só tô despertando e testando a fruta. Pelo amor de Deus, eu não sou bom. Se você visitar meu perfil, clica aqui na fotinha do perfil e descer você vai ver muitas playlists legais. E tem umas playlists que podem te agradar. Então, tudo bem, isso é vocês. Deus é bom e até o próximo vídeo, mano. Valeu.